Minha mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Cristo ressuscitado esteja em todos os lares. Hoje reverenciamos Maria na devoção da Nossa Senhora do Bom Parto, que tem o seu dia comemorado em 8 de outubro ou 18 de dezembro, conforme o local. Mas a devoção a ela é muito antiga e foi iniciada durante a Idade Média na França. No século XI, as mulheres de Portugal, França e Espanha já rezavam pedindo que Nossa Senhora do Bom Parto protege-se a elas e aos seus bebês na hora de dar a luz. Aqui no Brasil, a devoção da Virgem do Bom Parto chegou com os portugueses e sempre foi muito popular. Não é difícil encontrar depoimentos e testemunhos de mães que pediram a intercessão da Virgem em paros complicados e receberam a graça de trazer seus filhos ao mundo sem que nenhum problema grave acontecesse. Neste dia, 20 de maio, o Papa Francisco nos pede para rezarmos pelos farmacêuticos e pessoal da saúde. Peçamos, portanto, que Nossa Senhora do Bom Parto olhe por eles para que os proteja, que lhes dê saúde, força e disposição para cumprirem sua missão neste difícil momento de pandemia que vivemos. E também olhe por todas as mulheres que estão grávidas para que tenham uma boa gravidez e deem a luz com segurança. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou-se entre nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Olhe-nos. Infunde, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, ó sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar.